Música Uma preparação, nós tivemos praticamente 14 dias De Kitapunha para Blascares, o Ceabã do Cadáver e o Pornhão Nós buscamos não só levantar o destino dos jogadores, dar confiança e principalmente organizar em cima dos erros que nós cometemos no último ano Música Eu acredito que a gente chegue para esse jogo com uma energia diferente, com uma vontade diferente de buscar vitória, de jogar de gol para gol Música 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 Como o professor falou, a gente teve duas semanas de trabalho muito forte Música 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 Então, amanhã, nós precisamos mostrar tudo o que foi trabalhado nas duas semanas e precisamos ver se o outro. Então, nós sabemos que nós vamos jogar no canal, então, o que nós já fizemos durante o mês, nós precisamos fazer o que nós fizemos no canal, para que tudo seja arrancada. É um time muito bom, já estou jogando aqui há muito tempo, mas dentro da nossa casa, a gente tem que fazer o nosso papel até buscar a hora e a sempre. Eu acho que o time do Borneo é um time forte, um time com muita mobilidade, com bastante jogadores qualificados. E o treinador já está há muito tempo, o jogador já sabe a maneira que ele gosta de jogar, então, no entrosamento, eu acho que eles têm uma certa vontade. Eu acho que vai ser um jogo difícil, sim, mas que nós, acredito também, a gente jogar no público, em tudo que nós queremos, em tudo que nós trabalhamos. Se a gente acreditar e se concentrar no jogo, com uma boa colabinação, principalmente a vontade de vencer, isso é uma coisa muito importante. Nós sabemos que é um tempo que não muda, mas com todos os exercícios que a concentrar em 100%, nós acredito que nós conseguimos com o seu impacto em rendimento com o seu impacto com o seu impacto. Seja bem, vamos jogar bem e não conseguiu mais.